A pergunta desse vídeo, eu acho que nem os principais administradores de elenco no futebol brasileiro saberiam responder. Eu acho que a maioria do mundo do futebol tem até uma resposta bem óbvia em relação ao que fazer com o Pedro Henrique. Ninguém vai largar a mão de ninguém, porque o mundo do futebol acaba sendo muito unido. Esses caras estão mais juntos entre si do que com as próprias famílias, viajam o ano inteiro. Então é óbvio que o Atlético vai contar com o Pedro Henrique até o fim da temporada e acho que o Pedro Henrique continua no clube. Eu não imagino o Atlético soltando a mão do Pedro Henrique nesse momento. Mas a gente precisa falar sobre o tamanho desse erro, a gente precisa falar sobre a vontade da torcida, a gente precisa falar sobre outros jogadores que também foram punidos por erros bem menores, já que a gente tá falando do maior erro da história do clube. Assim, eu sempre falei aqui no canal que não se descarta jogador e que o erro faz parte do jogo. E são duas coisas que eu acredito de verdade, assim. Eu acho que todo jogador dentro de uma partida ele vai errar. Mas quero deixar bem claro o seguinte, o Pedro Henrique ele não errou, o Pedro Henrique ele foi irresponsável. O Pedro Henrique ele já arma aquele carrinho quando ele, assim, ele não vai pensando num plano B na jogada. E o plano A dele deu errado. Então esse é o primeiro ponto. A gente não tá falando de um erro, a gente tá falando de uma irresponsabilidade. E em relação a descartar jogador eu acho que tudo tem limite. Quando a gente fala, ah, não se deve descartar jogador, a gente não imagina ele tá falando de um erro tão grande. Então, assim, eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos, United Gym, KTO, marcas parceiras, marcas amigas. Mandar um salve pro meu irmão Arno Bach. E vamos falar sobre esse erro que ainda dói, que ainda machuca, que ainda fere o torcedor. As finais de Libertadores, elas vêm sendo marcadas por erros complicados, né? O River perde a final da Libertadores por um erro do Pínola. O Flamengo perde a Libertadores por um erro do Andréas. E a gente acaba perdendo a Libertadores por um erro do Pedro Henrique. Assim, eu não tô passando a mão na cabeça, mas... É uma situação que tá virando constante, né? Eu acho que... Na final da Libertadores de 2022, quem errasse perderia o título. E a gente tava contando muito com o erro do Léo Pereira, com o erro do Santos. Acabou que quem errou foi o Pedro Henrique. E não era um erro assim que... E não foi um erro assim que surpreende, né? Tá longe de ter sido um erro que surpreende. O torcedor do Atlético, ele tinha noção de como o Pedro Henrique, ele vinha oscilando, ele vinha falhando, ele vinha mal. A gente no canal aqui já fez vários vídeos falando sobre o assunto. O Pedro Henrique, ele não é um zagueiro incontestável e errou dessa maneira. Porque, por exemplo, se fosse o Thiago Heleno, ter errado dessa maneira... Cara, a gente ia olhar aquele cenário e ia falar... Putz, que merda, mas... Mas a sensação que a gente tem é que era uma tragédia anunciada. E eu acho que essa é a pior sensação possível. Acho que essa é a pior sensação possível. Que o Atlético poderia ter investido num zagueiro. O Atlético é um clube que tem anos de superávit. O Atlético tinha toda a condição do mundo de ter contratado um zagueiro melhor. Ou pelo menos de ter permanecido com mais zagueiros. Pra que nessa péssima fase do Pedro Henrique... Quando ela chegasse, o Atlético tivesse alternativas. O Luan Patrick, o Lucas Fasson, o Lucas Schalter, o Zé Ivaldo, qualquer um. O pior problema pra um treinador é não ter o plano B. O pior problema pro treinador é não ter a alternativa. E, assim, a gente chega numa final de Libertadores com o Pedro Henrique... Fazendo o jogo que fez contra o Palmeiras. E a ideia que a gente tem é que o Filipão não tem alternativa. E a ideia que a gente tem é que o Filipão não tem como buscar outro zagueiro pra repor ali. Porque acaba sendo um cenário de ou Pedro Henrique ou Pedro Henrique. Nico e Matheus Schilipe também vinham pior. Então, assim... É um Pedro Henrique que faz até uma Libertadores ok. Tem bons jogos. Sabe? Não vou querer ser injusto com o Pedro Henrique, não. Era o líder de rebatida da competição. Assim, era um Pedro Henrique que nos principais jogos ele dava o mínimo de resposta, né? Ele dava uma resposta assim que a gente olhava e falava... Putz, tá bom. Não vem sendo um zagueiro tão ruim dos jogos pequenos. Mas, assim... Eu acho que, nesse momento, a torcida precisa ser mais respeitada do que o jogador. Eu entendo querer manter o respeito com o jogador. Mas, eu acho que, nesse momento, a torcida precisa ser soberana. E, assim... É quase que uma afronta... O torcedor chegar na arena quarta-feira e ter que ver o jogador que tirou o sonho dela. Porque, assim... O contexto é exatamente isso. O contexto, ele... É exatamente isso. Tirou... Se tirou o sonho de uma torcida. Imagina quem tava em Guayaquil. Imagina quem pagou 11, 12, 13, 15 mil pra ir a Guayaquil. Eu conheço gente que pagou 30. Que foi a pessoa e o companheiro e o namorado. 30 mil. Por um erro idiota desse. Os jogadores que deixaram de ganhar o bicho deles. Sabe? Mas os jogadores, cara... A gente até entende. Tá ali, enfim... Tá... Tá... Tá num cenário que é... Tá num cenário que é... Todo mundo tá sujeito ao erro. Mas, assim... Era um passo que o clube precisava dar. Era um passo que o clube tava ali pronto pra dar. O time tava jogando bem. A ideia do Filipão tinha encaixado no jogo. E o Pedro Henrique cagou daquela maneira. Por mim... E eu acho que por boa parte da torcida... O Pedro Henrique não vestiria mais a camisa do Atlético. Também não acho que... Que, assim... Tem que desejar o mal do cara. Como eu tô vendo muita gente desejando. Não acho que ele tem que ir pra puta que pariu. Nada disso. Cara... Só faltam 4 jogos. Tira ele desses 4 jogos. Bota Nico. Bota Matheus. Matheus entrou, inclusive, muito bem na final da Libertadores. Chama o empresário dele numa sala e fala... Vamos negociar o Pedro Henrique. Manda pra um Egito. Manda pra uma Arábia. Pedro Henrique jogaria fácil no Campeonato Árabe na Liga Pro. Fácil. Manda ele pra uma situação que ele vai ganhar dinheiro. Mas agora... Assim... É pedir demais pro torcedor do Atlético... Que o torcedor ele caia no papinho de... Eu vou me dedicar 100% e 10%. Eu chorei o segundo tempo inteiro. Quem chorou foi a criança atleticana... Que tinha o sonho de ser campeão da Libertadores. Quem chorou foi o torcedor do Atlético... Que não sabe se vai ver... Vai ter mais uma oportunidade de ver o Atlético campeão da Libertadores. Sabe? E eu repito... Os erros vão acontecendo... O Atlético ele não tem que dispensar todo jogador que errar. A intenção não é essa. Mas existem erros e erros. E alguns erros... Eles não permitem que alguns personagens tenham o clima de permanecer no clube. Vocês acham que o Diniz tem capacidade de permanecer no Atlético? Eu acho que não. De voltar ao Atlético, na real... Eu acho que eu não tenho. Sabe? E existem outros personagens... Como em algum momento o Dagoberto não tinha. Como em algum momento... Enfim, outros jogadores não tinham. O Pedro Henrique entra numa seleta lista ali... Que, cara, vai atrapalhar até o time contra o Goiás... Toda vez que o Pedro Henrique pegar na bola... Ou o Vivaia. E, assim... Eu não tenho como virar pro torcedor e falar que ele tá errado. Porque, assim... O que o Pedro Henrique fez foi muito grave. O que o Pedro Henrique fez foi muito grave. Quando um piloto de avião não calcula uma rota... Ele porra o avião e ele mata uma galera. O Pedro Henrique, ele não calculou uma rota... E ele porrou no Ayrton Lucas... E matou um sonho. Matou algo que o Atlético sonha em conquistar. Imagina chegar no centenário campeão da Libertadores, velho. Imagina chegar no centenário campeão da Libertadores. Imagina o mercado que o Atlético ia fazer campeão da Libertadores. Imagina como o Atlético chegaria pra próxima Libertadores. Então, assim... Hoje... O recado que o Pedro Henrique... O erro do Pedro Henrique passa é que o Atlético é um clube de sul-americano ainda. E a realidade não é essa. O Atlético, ele tá preparado pra entrar entre os maiores da Libertadores. A questão é que o Pedro Henrique... Cagou tudo. Diz assim, né? Querendo botar o mundo nas costas do cara. Não tem muito o que fazer. Eu acho que ele vai continuar jogando. Eu não acho que é uma decisão certa. Já deu pra ver nos comentários dos jogadores, no comentário do Filipão... Que os caras estão ali pra proteger o Pedro Henrique. Repito. Não acho uma atitude certa. Eu acho que é um desrespeito com o torcedor que foi pra Guayaquil. Acho que é um desrespeito com o torcedor em geral. Que tava nessa campanha. Que tava ao lado do Atlético. Eu mesmo. Gastei uma fortuna pra ir pra Curitiba. Gastei uma fortuna pra ir pra São Paulo. Então assim, são cenários que precisam ser priorizados. A torcida, ela tá na frente desse grupo de jogadores. Os jogadores vêm e vão. Mas o maior patrimônio da torcida é do clube atlético paranaense. O maior patrimônio do Atlético Paranaense é a sua torcida. E eu acho que ela precisa ser priorizada nesse momento. É até um certo constrangimento ter que ver o Pedro Henrique em campo de novo, sabe? É um certo constrangimento. Pô, você termina o relacionamento. E você tem que morar na mesma casa que o seu... Que o seu ex? Que sua ex, assim. Porque, pelo menos, o sentimento que eu tenho é que o relacionamento entre Pedro Henrique e Atlético Paranaense acabou. Quero saber o comentário de vocês aqui embaixo. Valeu! E aí E aí